Em Varginha, um casal foi preso com mais de 200 pinos de cocaína hoje de madrugada. Sabe na onde? Na BR-491, aqui na cidade de Varginha. Segundo um boletim de ocorrência, a picape em que eles estavam foi abordada durante uma ronda da Polícia Militar Rodoviária. Fernando Panissa Marques, de 40 anos, e Andréia Cláudia de Souza, de 46, estavam nervosos. Aí os militares confiaram. Opa, vocês estão nervosos, alguma coisa tem. Bem, deram buscas no veículo e encontraram 214 pinos de cocaína. Fernando alegou que estava em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e uma pessoa conhecida como Japinha, teria pedido para ele levar a droga até Conceição do Rio Verde, no sul de Minas. Ele receberia 500 reais pelo serviço. O casal foi levado para a delegacia e o veículo removido ao pátio credenciado ao Detran. Aí perde o veículo e acaba tendo que ir para o presídio e vai responder por trafo de drogas. Eu vou te falar, tá vendo como é que não compensa?